E Gino Lopes Carneiro é um general que há algum tempo emprestou as suas memórias para a construção de obras literárias, como esta, a mais recente, intitulada As Grandes Batalhas e Operações Militares Decisivas em Angola. Uma obra apresentada, vendida e autografada na última sexta-feira em Luanda. As Grandes Batalhas foi para mostrar como é que chegámos à paz. Foi um sacrifício que o povo ambulante consentiu, mas que felizmente deu lugar à paz que hoje todos nós desfrutamos e queremos que ela perdure e sirva de facto o exemplo do que ocorreu no passado. Durante a apresentação da obra, o político emocionou-se e deixou um recado. Hoje, a juventude critica, grita, fala mal do E.P.L.A., mas é o E.P.L.A. nunca uma organização política no mundo fez tanto pelo seu povo como fez o E.P.L.A. É de facto desagradável ouvir tantas coisas que procuram apontar o nosso partido? Sei que as pessoas saibam. E depois também nós não somos capazes de responder, de dizer o que deve ser dito, de maneira que, pelo menos, esclareçamos. Não coloquemos na memória das pessoas dúvidas. Então temos que ir, por isso é que escrevemos. E Gino Carneiro realçou que esta obra relata histórias reais de Angola e acrescenta o seguinte. O que eu disse, na verdade, não menti. Nós vivemos-no tanto. E aqui estão as pessoas vivas que podem, se calhar algumas, melhor do que eu, retratar o que realmente ocorreu. Mas a verdade é essa, é a história. E nós não podemos deixar de descrever. Aconteceu. Muitos sentirão feridos por aquilo que a gente está a dizer no livro. Mas é a realidade. Alguém anda a escrever aí que eu era soldado da UNITA. Outro disse que eu era da ODP. Aliás, quem me conhece bem e onde começamos juntos, está aí o Quatro A Canão. Está aí que a testemunha de nós termos criado, pela primeira vez, no DALA, o Comitê do MPLA. Ele o coordenador e eu adjunto dele. Portanto, aí começou a nossa história com os meus 19 anos. Portanto, não tive a oportunidade de participar nenhuma na estrutura da famigerada UNITA. Nos escritos dos sul-africanos, eles próprios retratam isso. Eles tomavam as nossas posições e depois deixavam a UNITA para dizer que eles é que as tinham tomado. É essa UNITA que hoje aí se pavoneia de que fez e desfez. E que nós, pronto, com o nosso carinho, fomos capazes de... Somos todos angolanos e estamos aqui abraçados todos os dias. As Grandes Batalhas e Operações Militares Decisivas em Angola tem mais de 500 páginas e é a segunda obra de Higino Carneiro.